Violão, com Fábio Zanon O Violão Brasileiro Nossos Compositores Marlos Nobres, Segunda Parte Se Beethoven tivesse composto somente um quarteto de cordas, será que ainda falaríamos dele? E se Mozart tivesse composto só uma ópera, Haydn somente uma sinfonia e Chopin somente sua primeira sonata? Os problemas que as primeiras obras apresentam são o combustível do compositor, que se renova e busca se superar a cada obra que escreve dentro de um gênero. Só que na hora de escrever para violão, talvez pela falta de familiaridade, a maioria dos compositores se contenta em escrever somente uma peça e desistir, reclamando da dificuldade ou da própria alimentação. Paradoxalmente, a falta de várias tentativas acaba por manter o compositor dentro de uma redoma de ferrugem. Não é por acaso que nem todas as melhores obras para violão vêm da mão dos melhores compositores. Elas normalmente vêm da mão dos compositores que tentaram mais vezes. Rodrigo, Ponce ou Hans-Werner Hentze. Felizmente, no Brasil, nós temos a feliz coincidência de alguns dos melhores compositores com uma boa verve para o violão. Villa-Lobos, Mignone e Inhata, de cima de todos. Dentre os compositores vivos e ativos, o mais industrioso, e não por acaso um dos mais afiados ao escrever para o violão, é Marlos Nobre, que nos concedeu uma entrevista. Tampouco, por acaso, é o único compositor vivo cuja obra ocupa mais de um programa dentro da nossa série. O meu grande baú de recordações e impressões de violão veio desde muito pequeno. Meu pai era violonista amador. Então, meu pai trabalhava de manhã de tarde, naturalmente. À noite, lá para as 10 horas, ele pegava o violão. E ele não tocava, não era virtuoso, nada disso, mas era amador e tocava muito tárrega. E tinha uma coleção enorme de discos de Segovia. E eu via muito e me fazia muito ouvir. Você sabe que os violonistas de Recife tinham os encontros de domingo. E depois de uma certa idade, cinco anos, por aí, que eu me lembro. Eu me lembro até do bonde que a gente tomava na esquina, aquela subida do bonde. Era muito o cheiro do bonde, a gente... eu guardo tudo isso. E chegávamos na casa, uma casa assim, tipicamente de Recife, de Pernambuco, cheia de mangas, de saputis, de árvores, aqueles cheiros. Eu me lembro muito cheiro de Recife. E ali estava uma turma de violão. Agora, tinha um entre eles, até eu falo na contracapa, eu falei sobre reminiscência do Amarildo, que ele era tísico, ele era tuberculoso, ele tinha umas unhas grandes, muito magrinho, muito tímido. Mas ele tomava... como ele pegava o violão, todo mundo parava e ficava ouvindo. Então, o Amarildo era um desses gêmeos, um violão que acabou tísico e da bebida. Ele bebia muito. Mas, então, meu pai me chamava a atenção. Olha, olha aí, olha a mão, olha a mão esquerda, olha como ele faz, olha o violão. Não é só a melodia, olha como ele... Porque ele realmente... ele é uma improvisação louca. E essa improvisação, eu fiquei fascinado. E ali é que me ficou o violão. Aquilo que meu pai chamava a atenção muito é o violão. Ele não falava polifonia. Ele dizia, olha, as canções ao mesmo tempo, as vozes, tudo ao mesmo tempo. E aquilo é que me criou muito. Quando eu escrevi Reminiscência, ele foi um pouco lembrando daquilo tudo. E a Seresta, ela tem muita lembrança de João Pernambuco, que era um dos que eram tocados. E um dos que estavam, eu creio, nessas reuniões. Eu não conhecia o nome de ninguém, só o marido me lembro bem. Mas João Pernambuco era um das músicas que o pessoal tocava muito. Aquela coisa impressionante que eu via naquele pessoal era a baixaria. Aquela baixaria, aquilo me fascinava. E o fato de cantar, a melodia fica flutuando, a harmonia no meio, assim, meia sustentando aquilo tudo. E o baixo sempre, um baixo cantando para baixo, sempre descendo. E aquilo ali, então a Seresta, eu disse, olha, eu vou fazer a Seresta em homenagem a João. Até eu chamei primeiro, no nome da Seresta, o título é Homenagem a João Pernambuco. A Seresta foi dedicada ao grande violonista Marcelo Caiati, que a gravou logo em seguida. Quando eu terminei a Seresta, eu dediquei a Marcelo, ele gravou, ele veio aqui, ficou, enlouqueceu pela peça e tal. Eu até tocava no piano. Ele sempre falava, puxa, mas fica melhor no piano do que no violão. Ele disse, não vai ficar melhor no violão. Foi então que começou a surgir a ideia de fazer outras, o choro, o choro, o choro surgiu logo depois, que era o choro realmente também, que eram essas lembranças muito claras que eu tinha daquela, daquele, todas aquelas reuniões, e depois o frevo típico de Pernambuco. Um frevo realmente, que era um frevo rasgado para violão mesmo, dentro do ritmo do frevo. Então a minha ideia foi essa, porque o choro em Pernambuco é um choro, digamos assim, o pessoal tocava choro, tocava o choro em Pernambuco. Mas é um choro que tinha algo misturado com um pouco de baião. Havia uma mistura muito interessante em Recife, que não é o choro aqui de Carioca. O choro foi dedicado a Marcos Lerena e o frevo a Joaquim Freire. Aqui nós vamos ouvir uma gravação bem recente dessa obra com o jovem violonista gaúcho Tiago Colombo. Música 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 inusitada e pessoal. Uma coisa que eu trabalhei muito que é a improvisação mental. Eu improviso mentalmente. E quando a obra vem, ela vem e, meia nebulosa, adquire dentro do instrumento que eu estou pensando. No caso do violão, ela vem e eu começo a ouvir mentalmente. Realmente, enquanto eu não ouço mentalmente, eu não escrevo. A escritura torna-se depois eu transcrever no papel da maneira mais perfeita possível para o intérprete o pensamento que eu ouço. Uma obra um pouco surpreendente na sua produção é a Entrada e Tango, que talvez até pelo seu caráter inesperado tenha ficado praticamente inédita até agora. Quando eu estava em Buenos Aires, eu conheci muito Piazzolla. 63, 64. E Piazzolla, na época, ele estudava também com ginastera. Marlos Nobre. E ele, na época, era espinafrado pelo meio musical na Argentina. Primeiro, o pessoal de música erudita, de concerto, música de vanguarda, achava ele o fim da picada. O pessoal do tango achava ele o fim da picada. E a gente falava também, estou lascado, estou no meio. Porque o tango tradicional dizia que ele queria acabar com o tango argentino, que aquilo que ele fazia, o tal do novo tango, eram as crescências, era porcaria. E realmente era violento. Porque era violento em Buenos Aires. A história, a tradição do tango era uma coisa assim, intocável. E ele começava a colocar aquele tipo de fermento, que estava justamente fazendo com que o tango se revigorasse, e eles não estavam sentindo isso. O pessoal também de música de vanguarda, que eram os alunos de ginastera, achava que era essa superqueria de tango, tanguita. Então, eu nunca tive preconceito. Aliás, é o que me caracteriza. Eu não tinha preconceito, sobretudo musical. Aí, eu conheci o Piazzolla e conheci assim, porque ele estava passando, e eu estava tocando tango, fazendo umas improvisações, eu sempre improvisando. E eu fazia uma impressão de louco, porque eu faço uma impressão de louco de tango. Aí, ele parou e falei, que merda é essa? Eu falei, sou brasileiro. Brasiliano! Tinha que ser um brasileiro para fazer essas coisas aqui e tal. E eu estava lá no estúdio, e ele foi passando. E ele disse, mas que loucura? Eu não sou capaz de fazer um negócio desse. Porque eu era um tango de sonanta, eu metia a mão, cláster. Eu estava assim, brincando. E ele ficou assim, mas que coisa, você precisa ouvir meu tango? Você precisa ouvir meu tango? Aí, quem é você? Eu Piazzolla. Ah, não sabia quem era. Eu sou aluno de ginastéria também. Ah, bom, então. Então, vem hoje à noite, você vem lá ouvir o tango comigo. Aí, eu fui. Novo tango, naqueles cabalhas lá, naqueles lugares assim. E ele estava lá com o Bando Nyon, e eu fiquei fascinado. Ele sempre, nunca teve grande repercussão, só depois que morreu. Então, o tango é um pouco assim, homenagem um pouco a essa minha reminiscência. É uma outra reminiscência. Uma outra reminiscência na minha vida. Então, eu fiz a introdução, onde o elemento começa mais ou menos a se formar, e depois então o tango vem, um tango mais audacioso. E depois, eu fiz a introdução. 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 na minha rua. E na minha porta tinha que passar obrigatoriamente o Carnaval do Recife durante toda a semana. Tudo passava. Maracatu, caboculinhos, cirandas, todos os blocos possíveis. Então eu ouvia frevo. Aí passava maracatu, ficava fascinado com medo daquela coisa. Depois que passava os caboculinhos, eu ficava com esses meninos, aqueles indiozinhos, ouvindo os FIFA, não sei o que. Então aquilo foi criando o quê? Uma imersão minha nessa música, que é um banho de música. Um banho. Ela é a rítmica. Essa rítmica, extremamente variada, maracatu, misturando tudo isso, ela fez a minha mente musical. A maior obra de Marlos Nobre para o violão até o momento é o Concerto Duplo para dois violões e orquestras de câmara, encomendado pelo e dedicado para o duo Assad, amigos de longa data que estrearam e gravaram várias de suas obras. Esta peça foi levada pela OZESP em turnê nos Estados Unidos, algo sem precedentes na história do violão brasileiro. Foi uma peça muito curiosa, porque é o... Marlos Nobre. É uma peça que mistura, mistura coisas que eu já tinha pensado antes, coisas que... Por exemplo, o primeiro movimento eu chamei Concerto Barroco, o Concerto Grosso, porque a ideia é que o violão seja um violão, os dois violões, como se fosse um cravo, quase um cravo, no movimento barroco, onde eles... eles é um solista integrado na orquestra, como realmente um conceito grosso. Só tem a cadença depois, e depois é onde volta, depois o final. Aquela área eu pensei no Boquerini. Aí muitas pessoas falam, ah, mas parece com o Aran Ruejo, né? E o final é uma tocata, uma tocata diabrada, né? É interessante saber que uma peça de caráter tão obstinado teve sua gênese num momento de ternura familiar. Você sabe, quando você tem um bebê em casa, você... Eu passei a ficar babando, né? Eu era mais mãe do que Maria Luísa. Acordava cedo, dava mamadeira, trabalhando... E eu escrevendo o Concerto duplo, escrevendo, lembro bem, e a Karina, pequenininha, ela vinha do meu lado, baixinha, ela ficava olhando, olhando, aí... E eu escrevia fazendo... E ela ficava olhando, eu fazia as bolas, daqui a pouco ela pegou a coisinha, aí começava a fazer uma bolinha também, imitando. Então ela ficava do meu lado, ficava do meu lado. E essa coisa muito engraçada, eu escrevendo, eu pego o violão, aí eu... Realmente, eu pego e vejo a mão, se dá, se não dá, entende? Coisas assim, até eu escrevi, nesse caso do Conselho para o Violão, eu escrevi até mesmo as cordas, fui mesmo, botei as cordas, eu não boto bedilhado, porque isso aí, mas as cordas, eu quero nessa corda, tudo, aí até o Sérgio olhou, falei, pá, que isso? Até as cordas... Pai. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nossos agradeço Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto